Essa é a entrada do apartamento, aqui cozinha, ele tem móveis planejados em todos os ambientes, ali a lavanderia, aqui a sala, a entrada para a sacada com área gourmet, vista aberta, e ali o corredor para a entrada dos quartos, são dois quartos, um deles é suíte e tem um segundo banheiro também. Aqui o primeiro quarto, e aqui a suíte, aqui o banheiro da suíte, aqui o primeiro quarto, Obrigado.